O Benfica soma 4 vitórias consecutivas e quer continuar nesta cena vitoriosa. Hoje vamos abordar aqui todas as novidades que surgiram nas últimas horas, seja no futebol, na formação, mas também nas modalidades. Descobre tudo neste vídeo. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica. Um canal que aborda o passado, o presente e o futuro. Equipe Canada. O Pantel do Benfica treinou ontem de forma a fazer o habitual trabalho de recuperação no dia seguinte aos jogos, tendo hoje uma folga, uma ocasião para os jogadores desanuviarem um pouco e estarem preparados para a deslocação de quinta-feira frente ao Sporting Braga, em um jogo a contar após quase final da Taça de Portugal. Um encontro que já deve contar com um regresso muito importante. Gonçalo Ramos está praticamente recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda. O Internacional Português falhou os dois últimos jogos da equipa frente ao Passos Ferreira e com o Casapia. Mas tudo indica que já estará em condições para jogar frente ao Sporting Braga. Se assim for e depois dos regressos de Rafa Silva e Julian Draxler que inclusivamente já participaram no jogo frente ao Casapia. Roger Schmidt terá então todos os jogadores em condições de serem chamados para reencontrar o único adversário que até agora conseguiu vencer o Benfica nesta temporada 0-3 na jornada 14 do Campeonato Português. É preciso vingar esse resultado bastante negativo e continuar na Taça de Portugal. Vai ser uma partida muito difícil e é preciso ter todos os jogadores disponíveis e na máxima força. O foco nas próximas semanas passa por avançar em algumas renovações. A De La Codimos deve ser anunciada muito em breve. O guarda-rei já reconheceu que a renovação está perto e o presidente Rui Costa também confirmou essa informação na entrevista dada à BTV. Depois das saídas de André Almeida e John Brooks, o Benfica conta apenas com dois atletas que estão em final de contrato e procura renovar com ambos. Rui Costa reconheceu que as negociações com Grimaldo e Otamendi continuam e se no caso do lateral espanhol a situação parece algo complicada, a do capitão do Benfica pode ter alguns desenvolvimentos, mas apenas isso só no final da época. O central argentino só vai decidir o seu futuro no final da temporada. O desejo parece passar por continuar na Europa, mesmo apesar dos vários convites do River Plate em fazê-lo regressar à Argentina no próximo verão. Paralelamente às negociações que estão a ser feitas na equipa principal, a estrutura benficista também procura renovar com mais alguns jovens jogadores da formação, tal como já aconteceu com o jovem guarda-redes André Gomes. Novidades devem surgir nos próximos dias. E já que estamos a falar em jogadores em final de contrato, o Benfica está muito atento a este mercado. Já se falou dos internacionais portugueses Nelson Semedo e Rafael Guerreiro, mas principalmente dos japoneses Daishi Kamada, que sempre nos últimos dias surgiram mais dois rumores, Mariano Dias, que já foi apontado ao Benfica no passado e está no último ano de contrato com o Real Madrid, foi apontado novamente como alvo do Benfica pela imprensa espanhola. O avançado de 29 anos pouco tem jogado pelo conjunto espanhol e neste momento não é encarado como um reforço por parte da estrutura benficista, a não ser que algo de estranho aconteça no verão, não será alvo do Benfica. Sua vez a imprensa brasileira assegura que o Benfica está de olho em Matvi Safonov, guarda-redes russo do Krasnodar. O Internacional Russo é um guardião de qualidade, mas com a renovação de todos os guarda-redes do plantel do Benfica, parece neste momento pouco provável avançar para este negócio, a não ser que o objetivo passe por uma venda do Acodimos, o que me parece muito improvável devido à renovação, ou um empréstimo de Samuel Soares. Portanto, por enquanto, é um nome interessante, mas que não parece para já uma prioridade por parte da estrutura benficista. Regresso às vitórias com muitas três no jogo do Benfica B. Foi um triunfo no Seixal frente ao Tondela por 2-1, em jogo da 19ª jornada da 2ª Liga. Os gols apenas chegaram na segunda parte e já na parte final do jogo. Henrique Araújo fez um 0 aos 69 minutos. Já Gilson Benchimol, jogador impostado pelo Estoril, ampliou a vantagem do conjunto da casa pouco depois. Este jovem avançado cabo-verdeano esteve em grande destaque neste jogo, apesar de ter entrado apenas aos 62 minutos. Sua vez, aos 88, Marcelo Alves reduziu para o Tondela e, antes do jogo terminar, aos 90 mais 2, o lateral Filipe Cruz deixou o Benfica B reduzido a 10. Com esta vitória, as jovens águias que já não ganhavam a 6 jogos tiveram uma subida na classificação e estão agora no 7º lugar com 26 pontos. Além do regresso aos triunfos, destaque para Andesha Aldeirup e Kasper Tengstet. Os dois reforços de invernos tiraram o Stagio Peit pela formação secundária. Eles que estão ainda a ganhar ritmo competitivo. Os dois jogadores estiveram em campo até aos 62 minutos, ainda sem conseguirem aqui uma exibição exuberante, o que é perfeitamente normal, pois estão sem jogar desde Novembro e estão a fazer uma espécie de pré-temporada. Ainda assim, Kasper esteve muito perto de conseguir marcar, logo aos 10 minutos, com um remate forte à trave. Tendo ido de outro remate, mas esse sem perigo. Já a Shell da Erupe teve algumas jogadas interessantes, demonstrando a sua capacidade de drible e que, quando estiver mais confiante, estou certo que vai ser um grande reforço, com mais disponibilidade física, parecem ser aqui dois jogadores muito importantes para a segunda parte da temporada. No Benfica Campos a assistir a este jogo que estiveram o treinador Roger Schmidt e Federick Cauchens. Além dos reforços nórdicos, o guarda-redes André Gomes e o médio João Neves, dupla que pertence à equipa principal do Benfica, jogaram a titular neste encontro frente ao Tondela. Os dois apresentaram um bom nível, sendo que João Neves até fez a assistência para o primeiro gol do Benfica B. Na minha opinião, é muito importante dar minutos a João Neves para, quando for necessário, estar pronto a ter protagonismo na equipa principal do Benfica. Por outro lado, a ausência notada foi a do extremo Diego Moreira, que já não é titular no Benfica B desde outubro e neste jogo nem sequer esteve no banco suplentes. Depois de ter subido ao relevado do Estádio da Luz para se despedir dos adeptos do Benfica, André Almeida deu uma longa entrevista à BTV sobre o seu percurso no Benfica. Quando se chega a um clube destes, tem que se querer ganhar títulos. Nunca pensei em ficar tanto tempo e construir uma história tão bonita. Quando comecei a minha carreira sonhava ser jogador, mas nunca pensei em chegar a um nível tão alto. Foram anos muito bonitos ao serviço deste clube e estou muito orgulhoso de tudo o que eu conquistei, assegurou André Almeida. O jogador recusa dizer um adeus ao Benfica. Vou continuar a ser benfiquista, vou continuar a olhar pelos meus companheiros, vou continuar a ver os jogos. Não vou estar dentro das 4 linhas, mas vou continuar a ajudar à minha maneira e continuar a estar presente. Por isso não é um adeus, é um até já, porque esta continuará a ser a minha casa. Disse o jogador de 32 anos. André Almeida fez 308 jogos para o Benfica e ajudou à conquista de 5 campeonatos, 4 taças da Liga, 2 taças de Portugal e 1 supertaça. Amigo, participou neste vídeo deixando na caixa de comentários qual é a tua opinião sobre os temas que temos vindo a falar. Gostaste a exibição dos reforços nórdicos no Benfica B e achas que o Benfica tende a apostar cada vez mais no mercado dos jogadores a custo zero? Estou muito curioso para saber a tua opinião. E se és novo aqui no canal ou ainda não o fizeste, junta-te a esta comunidade e subscreve-vos 5 minutos ao Benfica e coloca um gosto neste vídeo. E caso ainda não o tenhas feito, dá-me uma espetadela ao vlog que eu fiz da vitória do Benfica frente ao Casa Pia naquele que foi o meu regresso ao estado da luz. Deu-me a trabalhar enorme a fazer a edição do vídeo, mas espero que gostes. O link está na descrição deste vídeo. Nova goleada no futebol funino. O Benfica derrotou a Abragaria com uma vitória gorda por 9-0. Em Amada, no estádio municipal, José Martins Vieira. O Benfica já venceu o intervalo por 5-0. Jéssica Silva aos 15 e 27 minutos. Marta Cinto aos 32. Ana Vitória aos 35. E Cléa Lacassa aos 45 mais 1 de grande palidade. Marcaram os gols no primeiro tempo. Na segunda parte, as encarnadas mostraram mais uma vez cenas superiores ao conjunto de Aveiro. Naicola aos 47. Beatriz Nogueira aos 78 e 81. E Kika Nazaré aos 88. Marcaram os restantes golos desta partida. E com este triunfo, o Benfica reforçou a liderança da Liga só com vitórias. Soma 39 pontos. E aproveitou da melhor maneira o empate do Sporting Braga, que está no segundo lugar do campeonato. Vitória na prova rainha. A equipa de futsal das águias apurou-se para os oitavos final da Taça de Portugal. Ao vencer em casa do Torriense por 1-2. Em Torres Vedras, a resistência da equipa do segundo escalão foi quebrada aos 12 minutos por intermédio de Jacaré. Antes de Gonçalves Sobral ampliar a vantagem dois minutos depois, resultado com que chegou ao intervalo. Já no segundo tempo, o jogo decorreu numa toada mais lenta que o Benfica a não forçar muito o ritmo. E o Torriense nunca desistiu de marcar pelo menos um golo. O que veio a acontecer por Giovanni a cinco segundos do final. Dupla vitória no voleibol. No sábado, o Benfica manteve a senda das vitórias no campeonato nacional, mas teve de dar tudo para conseguir bater o Leixões. Em Matozinhos, as águias venceram por 2-3 com os parciais 18-25, 25-17, 16-25, 25-20 e 10-15. No arranque da segunda volta da Série A da segunda fase do campeonato, já no domingo, as águias consolidaram a liderança do campeonato nacional com 32 pontos após baterem o Vitória em jogo da nona jornada. Na luz, as águias venceram os melhores por 3-0 com os parciais 25-21, 25-22 e 25-23. Triunfo muito importante no Hockey Patins. O Benfica venceu o Hockey Club Braga por 5-1 na 16ª jornada do campeonato nacional. No pavião da luz, as águias chegaram a um intervalo a vencer por 1-0 com um gol marcado por Roberto Di Benedetto aos 11 minutos. Na segunda parte, o Benfica aumentou a vantagem com alguma naturalidade através dos golos de Nilo Roca aos 32 de Diogo Rafael aos 35, de Carlos Nicoli aos 39 e de Pablo Alvarez aos 50. A 42 segundos do final, Vítor Pinto fez o gol de honra dos bracarenses e desta forma o Benfica continua a liderar a tabela com 42 pontos mais 4 com o Sporting e Porto que ocupam o segundo lugar do campeonato. Amigo, muito obrigado por teres ficado até o fim do vídeo. Não te esqueças de deixar um gosto e subscrever o canal caso ainda não tenhas feito e deixem na caixa de comentários esta é a novidade do Benfica. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e estes foram 5 minutos ao Benfica. Sauda-se os do Benfica Estes.